É uma plataforma muito simples de mexer, a gente consegue ter acesso a milhares de questões de todos os assuntos, incluindo o ciclo básico até o internato, e também nós conseguimos ter acesso às questões comentadas, aos comentários. São questões tanto feitas pela própria plataforma quanto questões feitas de outros concursos de residência, e todas muito bem comentadas, com muitos macetes, então ajuda muito a fixar, o aprendizado aumenta bastante. Então, é uma plataforma bem completa para você estudar para a prova, ou então para revisar algum assunto, então a fixação se torna muito mais simples e fácil quando se estuda por questões. Então, vamos lá.